Oi, eu sou a Carol. Eu deveria estar em escola, mas fiquei doente. Fui picada pelo Aedes aegypti e peguei dengue. Mas esse mosquito também pode transmitir febre amarela, chikungunha e zika. Meu médico contou que o vírus zika é muito perigoso para as mulheres grávidas, porque ele pode causar problemas para os bebês, como a microcefalia. Por isso, elas devem se proteger usando roupas longas e repelentes. Para esse mosquito não deixar mais ninguém doente, a gente precisa eliminar a água parada e evitar que ele se reproduza. Para fazer isso, devemos colocar o lixo em sacos e tampar a lixeira, guardar pneus velhos sem água em lugar coberto ou descartá-los adequadamente, limpar as calhas, tampar a caixa d'água corretamente, guardar as garrafas de cabeça para baixo e encher os pratinhos de plantas com areia. Quando eu voltar para a escola, vou convidar todos os meus amigos para ajudar na limpeza do bairro. Por que você não faz isso na sua escola também?